Ei! Tem notícia pro torcedor Alvi Rubro, tá aí por aí ou não? Se não tá, já chama se você já viu. Tô ligado que já chegou notificação do teu celular porque você já assinou o sininho das notificações porque tem notícia aí de contratação de volante pra turma Alvi Rubra, pra o pessoal que vai mais uma vez disputar a Série B. Vai disputar... E tem como principal objetivo, sim, subir para a primeira divisão está começando a se reforçar visando a mesma, visando a Série B. E já anunciou Amarildo, o centroavante, que pra mim é sim um bom atacante. Eu acompanhei alguns jogos dele na Caldense, fez gol no Atlético Mineiro, gols em outros jogos também muito importantes no Campeonato Mineiro. E tava fora, tava fora do Brasil aí e agora veio pro Náutico. Muito bom reforço pra turma Alvi Rubra também. O Chiesa não tá podendo jogar ainda, o Chiesa tá machucado, mas tem o Amarildo que vem aí querendo essa chance. Já anunciou também o Léo Passos, que é outro jogador que não é centroavante, mas ele tem essa eclética, tem essa versatilidade, pode jogar de ponta, pode jogar de falso 9, distribuindo um pouquinho as jogadas também, quem sabe. Isso também vai muito da filosofia implementada pelo próprio Felipe Conceição, que hoje é o técnico do Náutico. Agora vou falar sobre o volante Ralf, 24 anos, volante que tem os seus direitos federativos pertencentes ao Galo, o Atlético Mineiro, chegou lá no Galo em 2017, tá certo? Ali no meio do ano de 2017. O Ralf, de 24 anos, ele tem como característica volante, marcador, mas também tem uma boa saída de bola, se precisar também durante o jogo e também durante os 90 minutos dos jogos que ele entrar. O Ralf, só falar um pouquinho das características dele, a gente falou aqui como ele é volante, marcador. Ele era do Atlético Mineiro, mas foi emprestado esse ano para o Boa Vista do Rio de Janeiro, tá bom? Esse ano, no Campeonato Carioca, ele fez 10 jogos e tem um gol. Então, não é um número ruim para volante, não. Tem volante aí que passa um ano sem fazer gol. Então, já mostra que ele tem essa eficácia de chegar na frente, de ter essa rapidez de chegar, de ter a bola, de ter calma para tocar. Então, isso é bem importante. Então, o Ralf, tá certo? De 24 anos, ele tem, nesse ano, tá? Tá? Acompanhe. Nesse ano, tem 10 jogos, um gol. Ano passado, ele jogou 30 jogos na temporada inteira. Foram 30 jogos e um gol marcado também, tá bom? Então, isso é bem bacana para a gente colocar aqui para vocês. Nessas duas últimas temporadas, se é que a gente pode chamar essa aqui, vamos dizer assim, na temporada passada inteira e nesse começo da temporada, foram todos 40 jogos do Ralf, tá certo? O novo reforço do Náutico e dois gols marcados, tá certo? Não um número ruim, pessoal. Não um número ruim. No Náutico, ele vai ter, sim, como é que eu posso dizer? A chance de mostrar o seu futebol numa divisão que tem muito olheiros, né? Ele vai ter uma visibilidade muito grande. Então, para o Náutico e para o jogador, eu acho que foi muito bom essa negociação. Só uma coisinha sobre o Ralf, tá bom? Ele, como eu falei, estava emprestado ao Boa Vista e a rescisão de contrato dele com o Boa Vista, de empréstimo do Galo para o Boa Vista, acabou de sair no BID, no Boletim Informativo Diário. Então, o Ralf agora tem até amanhã, o Náutico tem até amanhã para inscrever o jogador do Campeonato Pernambucano. Se não inscrever amanhã, tá certo? Ele não poderá jogar o Campeonato Pernambucano. E também a Copa do Nordeste, que se encerra na sexta-feira. Então, se ele já está contratado, o Náutico espera, aguarda aí as documentações para inscrever o jogador no máximo amanhã para o Campeonato Pernambucano e na sexta-feira para a Copa do Nordeste, tá bom? Então, essa é a notícia aí que o Náutico, começando a se reforçar, começando a fazer um outro time com outras peças, chegando a mais alguns, para se reforçar, para ter um elenco forte, para ter um elenco remido aí para a Série B do Campeonato Brasileiro, tá bom? Ó, te inscreve no canal, deixa teu like, muito obrigado pela tua presença e agora sabe o que eu vou fazer? Vou comer. Essa hora, claro, vou jantar agora e jantar depois. Beijo para cada um de vocês, fiquem todos com Deus. Tchau, tchau, gente!